A Prefeitura de Itapevi vem resolvendo a vida de muita gente. Em menos de quatro meses de funcionamento do Resolve Fácil, chegamos à marca de 100 mil atendimentos. E muitas histórias pra contar. Então, eu finalmente arrumei um serviço e na hora de separar os documentos, percebi que havia perdido a carteira de trabalho. Mas graças a um excelente atendimento, emprego garantido. Agora, tia, quem tem que ser rápido sou eu. Eu tava lá em casa, tranquila, e aí a minha mãe falou, Jéssica, você precisa resolver o negócio da água. Eu falei, mãe, tá bom, vou lá, né? Resolve Fácil. E eu consegui. Foi super rápido, tranquila. É a primeira identidade dela. Estava super ansiosa pra tirar. Chegamos cedinho e já vamos embora. Gostou, filha? É uma grande iniciativa da Prefeitura. Adoramos. Resolve Fácil. Chegou, resolveu.